Olá pessoal, o vídeo de hoje vai ser um vídeo diferente, eu nunca fiz esse tipo de vídeo, eu não tenho o costume de fazer, mas hoje eu vou fazer. E vai ser um vídeo de arrume-se comigo, eu vou pra um aniversário, e resolvi hoje testar um delineador novo, novo pra mim, que eu ouvi falar dele, ouvi falar muito bem dele, e resolvi comprar pra testar, esse aqui da Playboy. Olha, na loja a menina fez um risco aqui, deixa eu ver como é que eu mostro, tá vendo? Era 4 horas da tarde, já são 6 e 15, e ele ainda está aqui, já está começando a sair, mas ele não borrou. Eu passei o dedo assim em cima pra testar, e ele secou rápido e não borrou. E eu tenho um problema que minha pele é mista, quer dizer, eu tenho um problema que minha pele é oleosa, e tudo que eu passo, às vezes, começa a derreter depois de um certo tempo. Então, eu vou pro aniversário infantil, e certamente vou precisar ficar correndo atrás do meu filho, e não quero fazer nada com o que eu precise ficar me preocupando. Então, vamos fazer uma make hoje, testando esse delineador, certo? Ele é uma canetinha, tá certo? E vou riscar aqui de novo pra vocês, vou riscar aqui assim, pra vocês verem. E olha. Já secou. Já secou. Quase que instantâneo, não é? Então, antes de passar ele, eu vou passar meu BB Cream. Da L'Oreal, eu sempre uso. Minhas coisas estão um pouco bagunçadas hoje aqui. Mas vamos... Eu tô com um espelhinho aqui embaixo, certo? Também pra me olhar. Já secou. Pera aí, tá, gente? Deixa eu prender aqui esse cabelo. Fica mais fácil. É, então. Seria pra conversar, né? É... Nós estamos indo pra esse aniversário. E... Daniel... Ele ganhou... Um porquinho da Índia. E... Fazem dois dias que... Fazem dois dias que ele ganhou esse porquinho. Então, ele ainda está naquela fase bem apegado. É engraçadinho. É engraçadinho. O menino roda... Posso falar com você. Bom... Bom... Terminei. É... Eu... Duas coisas eu gostaria de dizer. A caneta realmente seca muito rápido. Passei no olho, foi perfeito. Quando eu fui passar no outro, quase que não passa. Eu não sei qual mistério, ainda vou tentar descobrir. É... Secou a ponta. Eu comecei a arriscar na mão e ele começou a sair. Mas saiu com dificuldade no olho. Então, olha aqui. Ele realmente não manchou. O batom não ficou mate. Então, eu passei um pouquinho de pó em cima e mais um pouquinho de batom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Quem gostou, dá um curtir. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. E se tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no canal, então, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar fazer pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Então, ele ainda está na fase. De tudo que vai fazer, ele fala... Remete ao bichinho dele. E a gente vai pra esse aniversário e ele já perguntou se ia levar. E aí, eu disse que não, né? Que não podia levar. Ele já ficou triste. Ele também falou em levar pro colégio. E a gente já disse que não pode. Ele ficou triste. Porque ele está, assim, com o bichinho dele como se fosse o filhinho dele, né? Ele nunca teve um bichinho e é o primeiro bichinho que ele está tendo. Então, é bem complicado pra gente explicar que o bichinho vai ter que ficar em casa, que tem canto que o bichinho não pode ir, né? Vou passar corretinho, tá? E aí, eu não sei o que dizer a ele. Porque antes ele pedia muito pelo bichinho e eu dizia que não podia ter. E agora ele tem o bichinho. Porque eu não sei se vocês se lembram que ele já falou no vídeo que tinha um animalzinho imaginário, né? E só que esse animalzinho imaginário estava dando trabalho, porque estava indo pra todo canto com a gente. Então, tudo que a gente ia fazer, tinha que lembrar desse bichinho imaginário. Botar no braço, carregar, levar, dar comida. E estava dando muito trabalho. As pessoas até pensavam que eu era doida no meio da rua. Porque ele sempre falava desse bichinho. E eu tinha que responder a ele como se eu estivesse vendo também o bichinho. Né? Então, compramos o bichinho pra ele. Ele deu o nome de Peppa, que é uma menina. E aí, ele quer levar pra todo canto essa Peppa. E a gente ainda não saiu pra canto nenhum, que precisou, assim, de, por exemplo, viajar e deixar ela. Não sei como será. Como é que a gente vai, né? Passar por essa fase. Mas espero que... Ele compreenda que não dá pra levar. Gente, passando pó, tá? O pó do Boticário. Muito bem. Porque... Não é todo canto que dá pra levar. E a gaiola do bichinho dele é enorme. Tem que ter enorme a gaiola. Não é um negócio... O bicho é pequeno, mas a casinha do bicho é enorme. Não tem como levar pra todo canto. É... Vou passar o bró. Eu sempre sopro porque... É... Fica carinho. E hoje ele foi pro colégio... E pegou o tablet dele e filmou a pepa dele pra mostrar aos amiguinhos dele. E aí... Ele disse que ia só mostrar e eu deixei ele levar, porque hoje era o dia do brinquedo. E aí ele levou. Mas quando eu fui buscar ele no colégio, a professora disse que... Ele quase que não solta o tablet. Então eu já resolvi... Ela nem precisou dizer nada. Eu já resolvi que ele não vai mais levar, tá? Eu vou passar esse batom que eu comprei hoje. Tá até com preço aqui, ó. R$10,99. Comprei lá na Feminino, no centro. É... Deixa eu ver. Ele é o que, meu Deus do céu? Tá macrado. Lá dizia... O nome dele é Paixão e dizia que ele era mate. E eu não tô conseguindo abrir. Ai, coisa chata. Eu sempre tenho problema de abrir as embalagens novas. Assim, a primeira vez que eu vou usar. Eu não sei porquê. Eu devia ter aberto antes, né? Minha vez não abriu. Vou deixar... Deixa eu tirar. Ricoste. Alguém conhece Ricoste? O que é cheiroso? Bonito, né? Eu achei. Eu não sei se ele é tão mate quanto dizia lá. Eu acho que ele não vai... Se mate, não. Porque quando fica mate... Vocês estão vendo, tem um brilho. Bom, agora chegou aquela hora do delineador. Tchau, tchau. Canetinha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Será que vai secar? Tô sem meu leque aqui. Tá vendo? Ai, tá acabando o tempo da gravação. Bom, terminei. Terminei. Duas coisas eu gostaria de dizer. A caneta realmente seca muito rápido. Passei no olho, foi perfeito. Quando eu fui passar no outro, quase que não passa. Eu não sei qual é o mistério, ainda vou tentar descobrir. Secou a ponta. Eu comecei a arriscar na mão e ele começou a sair, mas saiu com dificuldade no olho. Então, olha aqui. Ele realmente não manchou. O batom não ficou mate. Então, eu passei um pouquinho de pó em cima e mais um pouquinho de batom. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Quem gostou, dá um curtir. Quem não se inscreveu ainda, por favor, se inscreva. Se tiver alguma coisa que vocês gostariam de ver aqui no canal, então, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou tentar fazer pra vocês. Um beijo. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Obrigado.